Taca no beat, o cara é se difícil Cheguei no bailão, de copo na mão Essa novinha desce até o chão Toda instigada, novinha safada Já brisotei lá no meu pujentão Cheguei no bailão, de copo na mão Essa novinha desce até o chão Toda instigada, novinha safada Já brisotei lá no meu pujentão Ela passou e falou Dá tapa no meu popô Ela passou e falou Dá tapa no meu popô E eu vou dar tapa, tapa Tapar no popô E eu vou dar tapa, 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 tapa Tapar no popô E eu vou dar tapa, tapa Tapar no popô E eu vou dar tapa, 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 tapa Tapar no popô Ô novinha, não se apega Que eu sei que tu se acha Depois que eu taco a vara Eu vou sair tacando macha Ô novinha, não se apega Que eu sei que tu se acha Depois que eu taco a vara Eu vou sair tacando macha É, tacando macha Cheguei no bailão de copo na mão Essa novinha desce até o chão Toda instigada, novinha safada Já brisotei lá no número de gentão Ela passou e falou Dá tapa no meu popô Ela passou e falou Dá tapa no meu popô E eu vou dar tapa, tapa Tapa, tapa no popô Ô novinha não se apega Que eu sei que tu se acha Depois que eu taco a vara Eu vou sair tacando macha Ô novinha não se apega Que eu sei que tu se acha Depois que eu taco a vara Eu vou sair tacando macha É, tacando macha Vai atacando o macha